E abismado, eu tava ontem visitando lá o 20º Batalhão, quando o Tenente Diogo me mostrou aí o trabalho do 20º, do 12º e também do pessoal da RENE, viu? Maconha Gourmet! É, maconha Gourmet! Os traficantes usavam uma tecnologia nas estufas que foram montadas em três casas aqui de Curitiba. Os imóveis ficavam em bairros diferentes, mas seguiam o mesmo padrão de produção, veja! A quantidade da planta impressiona, assim como a estrutura montada para a conservação e produção da maconha. Luzes ultravioleta, climatizadores, ventiladores e todo aparato de uma estufa extremamente moderna. Tudo para manter em alto nível a qualidade da maconha produzida pela quadrilha. A gente não tá falando de uma droga qualquer, ou seja, não é a maconha que costuma vir de fora do país, é uma maconha de uma qualidade um pouco superior, né? Então, é uma maconha produzida, né? Então, é natural, sem misturas, né? Tem todo um gasto ali com ventilação, iluminação, todo esse material ali foi apreendido também. E realmente ali, conforme verificado, foi apreendida uma grande quantidade de material já pronto para consumo também. Os imóveis localizados no bairro Cascatinha, Cajuru e Boa Vista começaram a ser monitorados pela P2, policiais militares que trabalham disfarçados, após denúncias anônimas. A operação contou com PMs do 12º e 20º Batalhão da Polícia Militar com apoio da Rony. Três homens foram presos nas casas. As informações foram repassadas ali ao Batalhão Rony, né? Davam conta de uma dessas estufas, né? Localizada ali até próximo, a nossa base ali. Está sendo contabilizada ainda a quantidade de maconha que tinha presente no local ali. Não teve nenhum tipo de resistência por parte dos indivíduos, né? Mediante a aproximação das equipes policiais, eles foram colaborativos aí e foi facilmente localizada a droga. Eles se mantiveram em silêncio. Ainda será apurado qual era o papel de cada um na produção da maconha. Bom, o trabalho aí do Serviço Reservado da Polícia Militar, né? Também aí o pessoal na ação aí do 12º, 20º Batalhão, o pessoal da Rotana, Rony, enfim. O que me assusta, doutora Márcia, é o seguinte, é que cada dia que passa tem se repetido esse tipo de notícia. Dessa vez foram três estufas, estufas bem montadas em bairros diferentes aqui de Curitiba. É o entendimento de que essa maconha tem uma melhor qualidade, tanto desde o início das sementes, né? Ela tem um maior cuidado e por isso um maior valor. Ou seja, essa maconha não é aquela que vai ser vendida na rua, que vai ser vendida de uma forma barata. E sim, ela é vendida para um público que tem o maior poder aquisitivo, que elas são mais puras e mais fortes também. Então é muito importante que isso seja assim, que existam as prisões e as apreensões, mas que se descubra o restante também, né? Como é que chegou até ali e para onde que iria, né? Exatamente. E as pessoas que produzem esse tipo de droga em casa são traficantes, né, doutora? Sim, é traficantes, né? Porque você ter, mesmo com você, seja da forma plantada ou já da forma em tijolos ou em outra circunstância, esse tipo de droga, no caso maconha, com a finalidade de vender, é trafico, né? Não importa a forma com que ela está. Exatamente. Ó, o meu diretor está falando aqui, o Val, você já está com o cabelo estranho aí. Onde que é? Qual o lado que é, Val? É o direito ou esquerdo? É esse aqui? 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 É o seguinte, eu estava de touca, quem for no meu Instagram lá vai ver. Vai ver que eu estava de touca, até agora há pouco, tá? Vai lá no Jarsson, Gula. É mesmo. Lá para você ver. Eu vi, eu vi. Você viu que eu estava de touca, a ver se o cabelo está meio estranho. Deu uma ajeitada aqui, mas não ficou ainda, né, meio, meio, meio arrupeado. Estava com frio, né? Daí veio de touquinha, touquinha, casaquinha. A touquinha, a gente sai cedo de casa, né? Parecia que tinha vindo da neve. Pois é, eu não fui para a academia, me tinha touca e vim trabalhar. Ó, um pedreiro.